Bom dia, amados. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha que delícia. Banana frita com canela e um pouco de açúcar. Bem pouquinho açúcar mascavo, tá vendo? Eu vou fazer um sanduíche de banana. Não sei se vocês já comeram. Banana frita com pão. Sanduíche de banana. Galera, não creme não. Crê em Deus. É melhor que manteiga. Vocês botam a canela e açúcar se vocês quiserem, entendeu? Eu boto porque eu gosto de sentir o sabor da canela misturado com açúcar. Gente, não creme não. Crê em Deus. Vocês não tem noção do sabor que é banana com pão. Pode ser qualquer pão. É muito saboroso. Com cafezinho. É melhor que manteiga. Muito gostoso mesmo. Eu amo banana frita. Você não tem noção dessa delícia, gente. Gostou. Eu tenho um cafezinho aqui. Transbordei o copo de café. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Hum, não, 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 não. Ainda tem ela cozida também, ó. Foi duas bananas. Uma eu fritei e uma eu cozinhei. Para vocês verem, vocês têm noção o quanto eu gosto de banana. Não é banana da terra, não é que fala essa banana que cozinha? Eu acho que é banana da terra. Essa banana que cozinha. Olha a canelinha, gente. Gostoso, galera. Muito bom, muito bom mesmo. Vocês não têm noção. É isso aí, meus amores. Foi esse meu café agora pela manhã. Algo que eu amo. Amo, amo, amo. Abacate, banana cozida, batata, enhame, empim. E essa delícia aqui é um pãozinho entregal. Tá bom demais. Jesus, deu um bom dia a vocês. Um beijão no coração de todos. Não vou falar o nome porque sempre tem alguém que fala Alô, você não mandou pra mim. Então, beijos no coração de todos. Amo vocês. Gratidão sempre. Beijão. E logo, logo a gente vai fazer live, vida, amor.